Eu vou te adorar Entreguei a minha vida 100% a Jesus Só Ele é o caminho, a verdade e a luz Sai do chão aí, crente Levante a mãozinha e bate na palma da mão Janeiro, Fevereiro, mas eu quero te adorar Abril, maio e junho de Jesus eu vou falar Julho, agosto, setembro pode vir Pois eu sirvo um Deus que nunca se esqueceu de mim Outubro, novembro, dezembro eu vou pregar No carro, na igreja ou em qualquer lugar No carro, no trabalho, aonde me mandar De janeiro a janeiro, meu prazer é te adorar Se você quiser, vamos adorar É só da glória que Jesus vai mandar Chuva de poder, chuva de ilusão Jogue a mão pra cima, bate na palma da mão Se você quiser, vamos adorar É só da glória, 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 glória Chuva de poder, chuva de ilusão Jogue a mão pra cima, bate na palma da mão Eu vou te adorar O tempo todo, o dia inteiro, entreguei a minha vida Só ele é o caminho, a verdade Eu vou te adorar, de janeiro a janeiro O tempo todo, o dia inteiro, entreguei a minha vida Só ele é o caminho, a verdade Levante a mãozinha e bate na palma da mão Junho, fevereiro, mas se eu quero, eu quero te adorar Abril, maio e junho de Jesus, eu vou falar Julho, ô alegria bonita Se esqueceu de mim, outubro, novembro, dezembro eu vou pregar No carro, na igreja ou em qualquer lugar No carro, no trabalho, aonde me mandar De janeiro a janeiro, meu prazer é te adorar Se você quiser, vamos adorar É só da glória, 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 glória Chuva de poder, chuva de ilusão Jogue a mão pra cima, bate na palma da mão Se você quiser, vamos adorar É só da glória, 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 glória Chuva de poder, chuva de ilusão Jogue a mão pra cima, bate na palma da mão Eu vou te adorar O tempo todo, o dia inteiro Só ele é o caminho, a verdade e a luz Eu vou te adorar De janeiro a janeiro O tempo todo, o dia inteiro Entreguei a minha vida Só ele é o caminho, a verdade e a luz Eu quero ver a mongela em cima Batendo na palma da mão, vai Tchau É pra honrar a glória de Deus, meu irmão Ele é Deus, justo, santo e verdadeiro Ele é o Senhor, Ele é Jeová Quando Ele quer, não há nada neste mundo Nem outro plano que o possa impedir Ele está acima do planeta Tem domínio sobre tudo E tudo Ele fez existir Ele abriu o mar, rasgou o céu Derrotou o exército Fez água de rocha brotar E no deserto pra o seu povo Do céu mandou manar Ele tem a chave do inferno em suas mãos Até o inimigo serve a Ele, meu irmão Nada pode deter Esse Deus de poder Toda criação adora a Ele com louvor Criador onipotente é um Deus de amor Nada pode deter Esse Deus de poder Manda glorificar 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 Direto do nosso coração Pra o coração de Deus Aleluia Aleluia Quando Ele quer Não há nada neste mundo Nem outro plano que o possa impedir Ele está acima do planeta Tem domínio sobre tudo E tudo Ele fez existir Ele abriu o mar, rasgou o céu Derrotou o exército Fez água de rocha brotar E no deserto pra o seu povo O céu mandou mandar Ele tem a chave do inferno em suas mãos Até o inimigo serve a Ele, meu irmão Nada pode deter Esse Deus de poder Esse Deus de poder Toda criação adora a Ele com louvor Criador onipotente é um Deus de amor Nada pode deter Esse Deus de poder Ele é Jeová Ele é Jeová Outro igual não há Só Ele é tremendo Ele é Jeová Pra sempre reinará Só Ele tem todo o poder Só Ele tem todo o poder Aleluia Glorificar 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 Quando Ele quer Não há nada neste mundo Nem outro plano que o possa impedir Ele está acima do planeta Tem domínio sobre tudo E tudo Ele fez existir Ele abriu o mar, rasgou o céu Derrotou o exército Fez água de roça brotar E no deserto pra o seu povo No céu mandou andar Ele tem a chave do inferno em suas mãos Até o inimigo serve a Ele, meu irmão Nada pode deter Toda criação adora a Ele com louvor Criador onipotente é um Deus de amor Nada pode deter Esse Deus de poder Ele é Jeová O outro igual não há Só Ele é tremendo Ele é Jeová Ele é Jeová Ele é Jeová O outro igual não há Só Ele é tremendo Ele é Jeová Pra sempre reinará Só Ele tem todo o poder Talvez da guitarra Manda glorificar 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 Ou forró que glorifica A Deus Ele me amou, canta aí vai Ele me amou, me perdoou Ele me amou, eu morro em pecado Ele me amou, Ele me amou Ele me amou, me perdoou Ele me amou, eu morro em pecado Glorificar Sêneca e Nominações, parceria glorificar Perido pelo mundo, desprezado, machucado eu vivia Preso em ilusões Não encontrava o bastante para preencher meu coração vazio Tanta solidão Existia uma laguna dentro do meu peito De tudo eu tentei, tentei, mas não deu jeito Então alguém um dia me falou De um Deus que deu a sua vida por amor Mas que era necessário eu a Ele me entregar Me entreguei, me entreguei Ele me amou, Ele me amou Me perdoou, sendo eu pobre pecador Ele me amou, Ele me amou Sendo eu pobre pecador Levante a mãozinha, bate na palma da mão É com o outro prazer que eu vou chamar Esse cantor que é benção de Deus E é da Assembleia Vem pra cá, Elisaque Rajês Ferido pelo mundo, machucado, desprezado eu vivia Isso, em tantas ilusões Não encontrava o bastante para preencher meu coração vazio Tanta solidão Existia um vazio dentro do meu peito De tudo eu tentei, tentei, mas não deu jeito Desse jeito Mas só que alguém um dia me falou De um Deus que entregou sua vida por amor Pra me salvar Continua Vai É necessário um dia eu entregar Ele me entregar Entreguei Levanta a mão Ele me bate Ele me amou Ele me amou Me perdoou, sendo eu pobre pecador Ele me amou Ele me amou Ele me amou Ele me perdoou, sendo eu pobre pecador Ele me amou Ele me amou Ele me amou Ele me amou Me perdoou, sendo eu pobre pecador Ele me amou Ele me amou Ele me amou Glorificar Ele me amou Ele me amou Prazer, meu irmão Deus abençoe Eu que agradeço, meu irmão Uma honra Eu que agradeço, meu irmão Ele me amou Ele mi amou Ele me amou Ele me amou Ele me amou Deus abençoe, irmão Aplauda o nome de Jesus Valeu Aπαacante, Erik Deus abençoe, toda banda Valeu TR2 Sonorização Ibs Hotel Ésских Muito obrigado pela parceria Eu que agradeço, meus amantes Eu quero ver o Cães louvando o Senhor, manda glorificar, 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 glorificar Deus. Faz chover, Senhor, louva o Senhor, metaleira, essa é pra glorificar, ei! Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal, que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, império do pão aí, parceira, benção de Deus, obrigado! Vai descer, vai chover, vai chover, a mãozinha assim pra cima, vai chover, vai chover, Senhor, abra as portas do céu, e vai chover, vai chover, vai chover, Senhor, vai chover, vai chover, Senhor, abra as portas do céu, glorificar, e vá! Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal, que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal, que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, Senhor, vai chover, vai chover, Senhor, abra as portas do céu, e vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, Senhor. Se pedirmos ao Senhor, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedirmos ao Senhor, Jesus virá, então clame, então grite, então chame, purecão, e vai, vai chover, vai chover, vai chover. Canta aí, vai! Bem forte, bem forte! Abre as portas do céu, e faz chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, Senhor. Faz chover, vai chover, vai chover, vai chover, Senhor. Abre as portas dos céus, e faz chover, vai chover, vai chover, Senhor. Faz chover, vai chover, Senhor. As portas do céu, glorificar, glorificar! Aplausos, Senhor, bem forte! Aplausos, Senhor, bem forte! Aplausos, Senhor, bem forte! Festa de crente é que é festa com alegria, a gente canta todo dia e não tem hora pra parar. Festa de crente é que é festa de verdade, lá não existe maldade e nada pra se embriagar. Festa de crente a gente pula, a gente ora, crente recebe resposta e Deus envia o maná. Festa de crente, não precisa ter polícia, porque não tem briga, né? Pra contar, festa de crente, o pastor fica ligado, Deus envia o recado e ele começa a falar. Festa de crente, o aleijado sai andando, o cego sai enxergando, é só poder de Jeová. Se prepara aí, vai! Quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar. Festa de crente não tem hora pra acabar, glória a Deus e aleluia, é muito fogo e um som. Que coisa linda é essa e tacinho, oh meu Deus! Festa de crente não tem hora pra acabar, glória a Deus e aleluia, é muito fogo e um som. Festa de crente é que é bom! Tira o pé do chão, ei! Festa de crente é que é festa com alegria, a gente canta todo dia e não tem hora pra parar. Festa de crente é que é festa de verdade, lá não existe maldade, nada pra se embriagar. Festa de crente, a gente pula, a gente ora, crente recebe resposta e Deus envia o maná. Festa de crente, não precisa ter polícia, pois lá não existe briga, é só bênção pra contar. Festa de crente, o sanfoneiro fica ligado, Deus envia o recado e ele começa a tocar, vai! Festa de crente, o aleijado sai andando, o cego sai enxergando, é só poder de Jeová. Quero ver, quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar. Festa de crente, não tem hora pra acabar, glória a Deus e aleluia, é muito fogo e um som. Festa de crente, não tem hora pra acabar, glória a Deus e aleluia. Festa de crente, não tem hora pra acabar, glória a Deus e aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar Cante aí, meu irmão Tu és Se a tempestade me alcançar Tu és Deus te abençoe, meu filho Meu abrigo Se o mar Me submergirá Tu Me traz à tona pra E me faz andar Sobre as águas Tu és O Deus Da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Aleluia Levante as suas mãos pro céu, bem bonito, ó Senhor Diga Aleluia Aleluia Exaltado e agradecido seja o nome do Senhor Eu quero ouvir o coral bem bonito cantando, ó Senhor Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia Teologia Adoro o Senhor Adoro o Senhor Eu sei Tão pequeno e frágil No silêncio encontro Resposta certa então Alô, filho dele, meu irmão Dono de toda ciência Sabedoria e poder Roda-me de bebê Antes que o ar já houvesse ele Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Aplauda esse Deus maravilhoso Digno de ser adorado e exaltado em todas as nações Glorificado seja o nome do Senhor Aleluia Prepare for launch in 3, 2, 1 Banda Glorificar Glorificar, glorificar Um forró que glorifica a Deus Meu coração está cheio de gratidão Porque Deus mudou minha vida Me deu salvação Não posso me conter Tenho que declarar Sou livre em Jesus Comigo vem cantar Ele me tirou das trevas E me transportou Para o lindo reino Reino do seu amor E hoje mesmo na luta Não fico triste não Porque tenho a certeza da minha salvação Comigo vem cantar Oh-oh, a festa começou Oh-oh, a festa começou Ah-oh, essa é a glorifica Oh-oh, a Deus nosso louvor Na palma da mão, quero ver Pitá-p feedá-p 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 ense Jon Oh-oh, a festa começou Ah-oh, essa é a glorifica Oh-oh, a Deus nosso louvor Palma da mão, quero ver Meu coração está cheio de gratidão Porque Deus mudou minha vida, me deu salvação Não posso me conter, tenho que declarar Sou livre em Jesus, comigo vem cantar Ele me tirou das trevas e me transportou Para o lindo reino, reino do seu amor E hoje mesmo na luta, não fico triste não Porque tenho a certeza da minha salvação Comigo vem cantar, moçorão! Oh, a festa começou, essa é a glorificar Oh, a Deus nosso louvor, na palma da mão Oh, a festa começou, vamos glorificar Oh, a Deus nosso louvor, na palma da mão Oh, a festa começou, vamos glorificar Oh, a Deus nosso louvor, na palma da mão Oh, a festa começou, essa é a glorificar Oh, a Deus nosso louvor, na palma da mão Quem gostou faz barulho aê! Essa daqui tem coreografia, eu quero todo mundo comigo quando eu disser assim ó Essa montanha se moverá, se moverá Essa montanha se moverá, se moverá Bora, meu irmão! Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá Essa montanha, bora pastor Se moverá, se moverá Tem que ter fé, meu irmão! Se tiveres fé, como um grão de mostarda Isso te diz o Senhor Se tiveres fé, como um grão de mostarda Isso te diz o Senhor Então dirás para a montanha Oh, vaci Oh, vaci Marca aí de gás, um abraço Dirás para a montanha Oh, vaci Oh, vaci Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá, essa montanha Tá lindo, tá lindo, gente Se moverá, se moverá Purificar Purificar Ei, ei Levante a mãozinha Bate na palma Bate na palma da mão Quero ver Se tiveres fé, como um grão de mostarda É desse jeito Isso te diz o Senhor Se tiveres fé, como um grão de mostarda Isso te diz o Senhor Então dirás E o que? Mova-se 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 Gostei É diferente Essa Então dirás E o que? Para a montanha Mova-se Vamos lá, bonito Vai Mova-se Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá Que lindo, gente Oh, glória Essa montanha se moverá Essa montanha se moverá, se moverá Essa montanha se moverá, se moverá Levante a mãozinha e bate na palma da mão Alô, pastor Leandro, alô Emerson, chama S, alô Italo DJ, hey Alô, Mona, Mona Lisa, Gibbs Hotel Aê, aplausos, Senhor Benfone Tem crente aqui desempregado, tem? Que tristeza, né irmão? Mas deixa eu fazer um negócio pra você Tudo nessa vida tem um tempo certo, viu? Ele nem tarda e nem falha Ele age no tempo certo, amém, irmãos? E ele não tá demorando, não Ele tá caprichando na tua vida, meu irmão Levante a mãozinha, ei Eu quero ver O emprego dos sonhos Que você sempre sonhou Você vê tão distante Até desanimou Você acha impossível Tudo isso acontecer Mas eu te digo Deus tem benção pra você Ele te conhece Sabe tudo de você Ele não mentiu Jamais vai te esquecer Não tá demorando Aqui ele vai caprichar No tempo certo Sua hora vai chegar Continue lutando Orando Jejuando Firme na batalha Deus vai te abençoar Deus vai te exaltar No tempo certo Sua bênção vai Não tá demorando Não tá demorando Não se preocupe Que Jesus tá caprichando Não se preocupe Que Jesus tá caprichando Não tá demorando Não tá demorando Não se preocupe Que Jesus tá caprichando Não se preocupe Que Jesus tá caprichando Essa é a glorificar Água mana, água de qualidade meu filho O emprego dos sonhos que você sempre sonhou Você vê tão distante, até desanimou Você acha impossível tudo isso acontecer Mas eu te digo Deus, Deus tem bênção pra você Ele te conhece, sabe tudo de você Ele não mentiu, jamais vai te esquecer Não tá demorando, é que ele vai capixar No tempo certo, sua hora vai chegar Continue lutando, orando, vejoando Firme na batalha Deus vai te abençoar, Deus vai te exaltar No tempo certo, sua bênção vai chegar Não tá demorando, só você Não se preocupe Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando Leve a mãozinha e bate na palma da mão Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tá ali, tá ali Aplausa o seu bem forte aí, aplausa Isso, é pra ele, é pra glória dele Vai, 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 vai Essa é a música Alô, Bateras do RN, um abração aí É Tassinho da Batera e Bateras do RN, é Glorificar Glorificar Olha só Pare de brincar com Deus Ele vai pegar você Como um pai vai te ensinar De uma maneira dura você vai aprender Pare de brincar com Deus Ele vai pegar, pega você Como um pai vai te ensinar De uma maneira dura você vai aprender Levar a vida de qualquer jeito Não tendo respeito ao grande Deus Um dia na igreja, outro dia no mundo Brincar de morto-vivo é um perigo Você pensa que Deus é brinquedo feito de papel Esconde, esconde, não vai dar em nada Só vai te fazer sofrer Amigo, te digo uma coisa Papai do céu vai pegar você Pare de brincar com Deus Ele vai pegar Como um pai vai te ensinar De uma maneira dura você vai aprender Pare de brincar com Deus Ele vai pegar, pega você Como um pai vai te ensinar De uma maneira dura você vai aprender Glorificar Magote Produções Parceria da Glorificar Fotógrafo Marcos Costa Pare de brincar com Deus Quem gostou bate palma pra o Senhor aí Eita Glorificar Versão nova da Glorificar Se liga aí que essa é sucesso Pra glória de Deus Se o Espírito de Deus se move em mim Eu canso como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu canso como o Rei Davi Glorificar Se o Espírito de Deus se move em mim Eu canso como o Rei Davi Assim ó Assim ó Eu danço Eu danço Eu danço Eu danço Eu danço Eu danço como o Rei Davi Eu danço Eu danço Eu danço Eu danço como o Rei Davi Glorificar Minha becalera louva ao Senhor Se o Espírito de Deus se move em mim Se o Espírito de Deus se move em mim Eu pulo como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu pulo como o Rei Davi Sai do chão, vai! Eu pulo, eu pulo Eu pulo como o Rei Davi Eu pulo como o Rei Davi Glorificar Levante a mãozinha e bate na palma da mão É pra o Senhor levar, vai! Vem com Josué lutar em Jericó 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 Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas morirão Vem com Josué lutar em Jericó 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 Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas morirão Suba os montes devagar Que o Senhor vai guerrear Sete os muros para mim Pois Jericó chegou Vem, 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 vem Vem com Josué lutar em Jericó 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 Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas morirão Glorificar Obrigado, meu parceiro Carlinhos Conheceu o hall Obrigado também a Vianê Sênica Iluminações Banda glorificador Banda glorificador Banda glorificador 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 A produção vem forte aí A vitória é garantida, Moçoró A metaleira vai Por muito tempo, você dobrou seus joelhos e ouviu Vá pedindo a Deus aquela bênção tão especial Acreditando que não mais iria receber Dá pra que por muito tempo, você chorou pedindo a Deus Pra resolver aquela causa impossível pra você Se esquecendo da promessa que Ele te fez Ele é fiel e nunca falhará E no tempo certo vai Te abençoar Quero ver todo mundo fazendo assim comigo, vai! Ora, chora, espera e adora Deus está preparando a sua vitória Ora, chora, espera e confia No tempo certo é vitória garantida Ora, chora, espera e adora Deus está preparando a sua... Ora, chora, espera e confia No tempo certo a vitória é garantida Meu irmão É com muito carinho que eu vou chamar a minha amiguinha A minha irmãzinha Vem pra cá, Cris Por muito tempo, você chorou pedindo a Deus pra resolver Seu joelho te orou pedindo a Deus aquela bênção tão especial Acreditando que não mais iria receber Dá pra cá, Cris Por muito tempo, você chorou pedindo a Deus pra resolver Aquela causa impossível pra você Se esquecendo da promessa que Ele te fez Ele é fiel Ele é fiel e nunca falhará No tempo certo vai, Te abençoar Ele vai te abençoar Agora, chora, espera e adora Deus está preparando a sua vitória Ora, chora, espera e confia No tempo certo é vitória garantida Ora, chora, espera e adora Deus está preparando a sua vitória Ora, chora, espera e confia Tudo deu certo, é vitória garantida É vitória garantida Essa é pra glorificar É pra o Senhor É pra o Senhor Parabéns, banda glorificar Sou funzaço de vocês, que Deus abençoe Obrigado, Cris Tem algum crente aqui que conhece um ritmo chamado a rocha? Pois é, gente Nós fizemos uma composição nesse ritmo Tem uma letra linda que fala a história do filho pródigo De uma forma diferente O nome da música se chama Volta pra Casa Vamos simbora glorificar Vem pra cá, meu sax Vamos fazer bonito esse negócio Pode chorar na presença de Deus, meu irmão Faz muito tempo Que você não vai à igreja mais Já não ora como antes, tanto faz E a Bíblia empoeirada sobre a estante Na sua sala de estar Faz muito tempo Que o violão você encostou E os louvores a Deus Você trocou Por canções banais Distante estás, do amor de Deus Se arrepende De tudo o que fez Quando distante estavas Vem de prédios O Pai te espera outra vez Vem 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 para os braços do Pai Ele é teu abrigo Teu melhor amigo Filho, vem E deixa tudo pra trás Volte a comunhão Sua casa te espera Vem Vem para os braços do Pai Ele é teu abrigo Teu melhor amigo Filho, vem E deixa tudo pra trás Volte a comunhão Sua casa te espera Toma festa Chora, meu irmão Faz muito tempo Que você não vai à igreja mais Já não ora como antes Tanto faz E a Bíblia empoeirada Sobre a estande Na sua sala de estar Faz muito tempo Que o violão você encostou E os louvores a Deus Você trocou Por canções banais Distante estás, do amor de Deus Se arrependa De tudo que fez De tudo que fez Quando distante Estavas Bem depressa O Pai te espera Outra vez Vem 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 para os braços do Pai Ele é teu abrigo Teu melhor amigo Filho, vem E deixa tudo pra trás Volte a comunhão Vem Vem para os braços do Pai Ele é teu abrigo Teu melhor amigo Filho, vem Filho, vem E deixa tudo pra trás Volte a comunhão Sua casa te espera Com a festa Com a festa Quem gostou Pode o seu aí Bem forte Essa daqui também já é sucesso Da banda Glorificar, tá certo? Ela tem um ritmozinho bem diferente Assim o negócio Vamos lá meu baixista Faz aí o ritmo aí dessa música Esse é Jackson Bess É pra glória de Deus É isso aí Foi só pra sentir o clima, tá certo? Só pra sentir o clima Agora na vera Né meu batera? Vamos simbora Eu quero ver todo mundo alegre agora Vai A Bíblia me ensinou A Bíblia me ensinou Não preciso me preocupar Vai O que eu preciso mesmo é em Deus confiar Ele é meu criador Vou soltar o remo do meu barco Vou deixar ele guiar Vou soltar o remo do meu barco E deixar ele guiar Vou deixar ele guiar Vou soltar o remo do meu barco E descansar É assim ó É assim ó É assim ó Pra lá e pra cá Vai Que coisa linda Jesus A Bíblia me ensinou A Bíblia me ensinou Não preciso me preocupar O que eu preciso mesmo é em Deus confiar Ele é meu criador Ele é meu criador Com ele estou em boas mãos Vou soltar o remo do meu barco E deixar Ele guiar Vou deixar ele guiar Vou soltar o remo do meu barco E deixar Ele guiar Vou deixar ele guiar Vou soltar o remo do meu barco E deixar Mesmo que a tempestade em uma revolta venha sobre mim A minha vida de olhos fechados a Deus entregarei Pois minha fé não está firmada em algo que eu não posso ver Ele é vivo, fiel amigo, posso confiar E deixa ele guiar, vou deixar ele guiar Vou soltar o remo do meu barco e deixar ele guiar Vou deixar ele guiar Vou soltar o remo do meu barco e deixar ele guiar Vou soltar o remo do meu barco e desgançar A Bíblia me ensinou, não preciso me preocupar Valeu, Michael, deixa glorificar Valeu, glorificar, fica na paz, valeu, gente Valeu, Michael Como é? Vou soltar o remo do meu barco e desgançar Ele guiar Vou deixar ele guiar Vou soltar o remo do meu barco e desgançar Ele guiar Vou soltar o remo do meu barco e desgançar Ele guiar Vou soltar o remo do meu barco e desgançar Ele guiar Vou soltar o remo do meu barco e desgançar A Bíblia me ensinou, não preciso me preocupar Aê! Glória a Deus! Pegou ou não pegou? Glória a Deus! Aleluia! Quem foi que disse que crente não pode ter paredão? Pode sim! Agora tem que ser pra glória de Deus! Eu vou ligar meu paredão pra glorificar ao meu Senhor Ele me abençoou Se hoje eu tenho salvação, eu devo a Ele a gratidão Minha festa é ao Senhor Eu vou ligar meu paredão pra glorificar Ele me abençoou Se hoje eu tenho salvação, eu devo a Ele a gratidão Minha festa é ao Senhor Lá fora o mundo, festeja como é Tudo exagerado, droga, bebida Para o melhor banquete, pra se espaldar Porque que o crente pra Deus tem Deus é melhor que tudo isso Merece o seu melhor Tenha a Ele o seu melhor nessa noite Com o coração inteiro Te resgatou das trevas para a luz de libertou Se entregou em seu lugar, sua dívida pagou Já não há mais condenação Do inferno pra você Tudo Ele faz por tua vida e não te deixa só Lutar contigo e neles somos mais que vencedor Que tudo seja pra tua glória Vou convidar os meus irmãos pra juntos festejar Vou preparar na minha mesa o que preciso for Minha festa é ao Senhor Eu vou ligar meu paredão pra glorificar ao meu Senhor Ele me abençoou Se hoje eu tenho salvação, eu devo a Ele a gratidão Minha festa é ao Senhor Eu vou ligar meu paredão pra glorificar Ele me abençoou Se hoje eu tenho salvação, eu devo a Ele a gratidão Minha festa é ao Senhor Levante a mãozinha e bate na palma da mão Quero ver Lá fora o mundo festeja como quer Tudo exagerado, joga bebida Muito bem, prepara o melhor banquete pra se esbaltar Porque que o crente pra Deus tem que se poupar Deus é melhor que tudo isso Merece o seu melhor Dê aí o seu melhor De resgatão das trevas para a luz se libertou Se entregou em seu lugar, sua dívida pagou Já não há mais condenação do inferno pra você Tudo Ele faz pro tua vida e não te deixa só Lutar contigo e neles somos mais que vencedor Que tudo seja pra tua glória Vou convidar os meus irmãos pra juntos festejar Vou preparar na minha mesa o que preciso for Minha festa é ao Senhor Eu vou ligar meu paredão pra glorificar ao meu Senhor Ele me abençoou Se hoje eu tenho salvação, eu devo a Ele a gratidão Aê, Gil, é bênção, meu irmão Eu vou ligar meu paredão pra glorificar Oh, 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 oh Ele me abençoou Se hoje eu tenho salvação, eu devo a Ele a gratidão Oh, 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 oh Minha festa é ao Senhor E agora, com muita alegria Eu vou chamar o meu irmãozinho Vem pra cá, Pabllo Jorvalet Cheguei, meu povo! Lá fora o muro, festejo Oh, 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 oh Tudo exagerado Droga, bebida, mulher Prepara o melhor banquete pra se esbaldar Porque o crente tem que se poupar, hein? Deus é melhor que tudo isso Merece o seu melhor Vamos lá! E aê, o seu melhor Levanta a sua mão em cima, vamos dançar Te resgatou das trevas para a luz que libertou Se entregou em seu lugar, sua dívida pagou Já não há mais condenação E nem inferno, nem pra mim, nem pra você Nem pra essa galera aqui, não! Tudo Ele faz por tua vida e não te deixa só Lutar contigo e neles somos mais que vencedor Que tudo seja pra tua glória Vou convidar os meus irmãos pra te festejar Vou preparar na minha mesa o que preciso for E minha festa é ao Senhor Vai em cima, vamos lá! Eu vou ligar meu paredão pra glorificar ao meu Senhor Oh, 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 ele me abençoou Se hoje eu tenho salvação, eu devo a ele a gratidão Oh, 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 minha festa é ao Senhor Eu vou ligar meu paredão pra glorificar Ele me abençoou Se hoje eu tenho salvação, eu devo a ele a gratidão Oh, 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 minha festa é ao Senhor Pega em cima, arruma, vamos lá! Vamos chatear! Uh, uh, uh Vou seguir, levante a mãozinha lá em cima, aí vai! Os passos Levante a mãozinha, levante, aí! Vou, levante a mãozinha lá em cima, aí vai! Vou, levante a mãozinha lá em cima, aí vai! Vou, levante a mãozinha lá em cima, aí vai! Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Se você já pensou em desistir Tenha fé E não pare de sorrir Você vai ver Que o inimigo não vai entender Que o crente, até mesmo chorando Ele canta, por quê? Se chorar Chora nos pés do Senhor E o quê? Tem Jesus Como seu consolador Cléber Jesus te ama, meu amor Uma noite até pode durar Mas o crente Sabe que a vitória Vem pela manhã Então cante, ah Cante aí, vai, vai! Vou seguir Eu vou seguir Os passos Vou levar Comigo a Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Vou seguir Eu vou seguir Os passos Os braços de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Um abração aí Para o Império do Pão A melhor bonificadora de Moçolão Obrigado pela parceria Se espinhos ferem os meus pés do Senhor Se chorar Chora nos pés do Senhor Por quê? Tem Jesus Como seu consolador Se eu sofrer Uma noite até pode durar Mas o crente sabe Mas o crente sabe Vem onde? Vem Só você Vou seguir Eu vou Nos braços de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Vou seguir Eu vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos De Jesus Nos braços de Jesus Aleluia Glorificado seja o nome do nosso Deus